Ana Paula Renault é processada por ex que pede alto valor de indenização. O que será que aconteceu com ela dessa vez? A gente vai te contar aqui no Bora, mas vai deixando seu like aí e se inscreve, tá? Olha só, a novidade é que a jornalista Ana Paula Renault está enfrentando problemas depois do fim do seu relacionamento com Rudimar de Manan, conhecido como Cuca, um empresário renomado do mundo da pesca. Cuca entrou com uma ação judicial buscando uma indenização de 40 mil, alegando quebra de acordo e exposição na mídia. O ex da loira acusa a ex-BBB de violar um acordo de confidencialidade estabelecido durante o término da sua união estável. Segundo Cuca, a comunicadora expôs questões íntimas durante uma entrevista concedida recentemente ao podcast de Gabi Prado. O valor dessa indenização, conforme detalhado no documento judicial, diz respeito ao descumprimento de uma cláusula de confidencialidade com caráter indenizatório. Ou seja, o documento previa que ela não poderia fazer comentários ou falar a respeito do relacionamento dos dois, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, tá? E aí, a coisa complicou aí, né? Porque aparentemente ele está pedindo 40 contos. A ação também menciona a Gabi Prado, amiga próxima de Ana, com quem participou do reality show A Fazenda. Ô, Bárbara, e aí? É uma situação complicada, né? Pra gente poder opinar assim, mas eu queria o seu comentário. É, eu acho uma situação complicada porque a gente não sabe detalhes, né, do que está rolando. A gente vê aí as notícias de processos e tal, a gente acompanha as postagens da Ana Paula, mas a gente não sabe muito a fundo o que está rolando, assim. Acho que é uma pena, lamento que ela esteja passando por isso. E é isso, assim, o que eu tenho a dizer. Não tem muito o que se estender porque eu não sei detalhes dessa situação. É muito difícil a gente opinar a respeito desse assunto, mas a gente vai continuar acompanhando, né, Chuangueira? Qualquer novidade a gente traz aqui pra galera, mas é uma situação delicada, porque o contrato, ele diz uma coisa, mas a gente não sabe o que aconteceu também pra esse casamento aí, esse relacionamento acabar, eu não acompanhei, né, enfim. É, a gente não sabe exatamente o que foi falado que não poderia ser dito, né, se era só aquilo, se foi mais coisas, enfim. Eu acho que é muito detalhe que a gente tem que esperar mais pra descobrir. Exato, e a gente vai acompanhar qualquer novidade a gente conta pra você aqui no Bora. Se inscreva aí, deixa o seu like, tá bom? Tchau. Tchau.